Então já estamos no ar. Muito boa noite a todos, bom fim de tarde aí no Brasil, em Belo Horizonte. Quero dar os bem-vindos a todos aqueles que nos estão a ouvir, tanto em Portugal como no Brasil, como noutros países também, em Gola e outros lugares, que eu sei que nos têm acompanhado, costumam acompanhar estas conversas, que são promovidas pela revista Teologia Aditerno, da Universidade Lusófona, e são conversas normalmente à volta da teologia e hoje temos connosco a pessoa Zuleika Silvano, que eu já vou apresentar, bem-vinda. A pessoa Zuleika é um prazer tê-la aqui connosco para esta conversa, enfim, normalmente 40 a 50 minutos que nós costumamos ter. A pessoa Zuleika é brasileira, é de São Paulo, é irmã Paulina, das filhas de São Paulo, fez filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez uma estrada em exigência bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e o doutoramento em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Teologia em Belo Horizonte, com uma bolsa sandwich no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Estou aqui com um problema, com os meus elementos. Ela é assessora do Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, professora no Departamento de Teologia da Faculdade de FAS, de Belo Horizonte, nos cursos de graduação e pós-graduação, e tem como linha de pesquisa o Novo Testamento. E também é vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Fontes Bíblicas da Tradição Cristã e coordenadora do Grupo de Pesquisa Vida Consagrada Religiosa, Problemática Atual e Teologia da Faculdade de FAS. Tem várias obras publicadas, não vou aqui lê-las todas porque seria exaustivo. Ela poderá destacar o que entender. Enfim, e tem aqui mais uma série de responsabilidades que eu vou passar por cima porque tem um currículo e vejada. Portanto, essencialmente, a professora do Leque é uma biblista. Portanto, é alguém que faz exigência bíblica e que se dedica ao estudo da Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Disse-me em correspondência que nós trocámos, que é uma amante da palavra. E eu gostava que falasse um pouco sobre esta expressão e, ao mesmo tempo, que é uma expressão que eu gostei muito e, ao mesmo tempo, qual é, de facto, o papel de uma biblista, não é? Bem, boa noite, José Lino. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho, sobretudo aqui no Serviço de Animação Bíblica. Bem, uma biblista, ela faz praticamente uma análise, como exegeta, análise dos textos bíblicos, se servindo, portanto, de vários métodos, mas, sobretudo, do método histórico crítico, através também do conhecimento das línguas, do hebraico, do grego, do aramaico. Eu me dedico mais ao Novo Testamento. Bem, uma paulina gosta muito de São Paulo, então temos que dedicar a essa parte mais do grego, da análise de texto. Mas eu sempre digo que eu tenho, assim, o pé na investigação, na parte bíblica, mas o coração inteiro, na parte da pastoral. Faz muitos anos que trabalho na pastoral, aí no Serviço de Animação Bíblica. E aí a exegeta tem esses dois lados, né? Eu sempre digo que o trabalho acadêmico no campo bíblico, que é um trabalho exigente, de pesquisa, ele nos ajuda bastante na pastoral, né? Eu acredito que não há uma diferença, e é isso que eu tento sempre acreditar e passar, que não há uma diferença entre o conteúdo acadêmico e o conteúdo da pastoral, no trabalho da pastoral. O conteúdo é o mesmo, né? Ou seja, a mesma seriedade que nós temos no trabalho acadêmico, é a mesma seriedade que devemos ter na parte pastoral, de passar as coisas mais novas que nós vamos aprendendo através da arqueologia, da análise dos textos, da parte da aplicação também dos métodos, né? O método histórico crítico, literário, o método narrativo, da pragma linguística. A grande diferença, eu acredito, que está na linguagem. A linguagem é diferente. E eu sempre digo que é muito difícil fazer um subsídio com uma linguagem simples, porque nós vamos ter que pegar todo esse conteúdo, né? Que foi aprofundado e transformar numa linguagem onde as pessoas possam ter contato, né? Através das paróquias, das comunidades, às vezes as pessoas que têm dificuldade em ler, né? Porque nós temos em vários lugares também analfabetos, e isso sempre é um problema para o campo bíblico, porque nós estávamos muito ligados à questão da leitura, né? Da linguagem, da interpretação de texto, que é sempre muito complicado. Mas eu acredito que são esse o trabalho, né? De um exegeta, e também como essa vivência pastoral nos ajuda a compreender os vários textos, né? Entrando em contato com as pessoas, com as realidades, com o mundo que elas vivem, e assim, refletir também como é que o texto bíblico possa ser. Porque eu acho que o trabalho final do exegeta é fazer com que essa palavra seja conhecida, seja amada, seja meditada, e seja, sobretudo, vivida, né? Tanto no mundo acadêmico, como nós, como cristãos, como também nas comunidades, né? Então nós temos um papel muito grande aí. Outro papel pastoral, acho que grande, de um exegeta, é ajudar também os padres nas humilias, né? Porque a humilia sempre é um problema, aí, quando a gente fala, nas celebrações, né? Que é esse momento onde nós estamos todos unidos, que a palavra tem uma centralidade muito grande aí, e ajudar esse pessoal aí que está chegando, no pessoal novo também, a poder aprofundar esse texto, né? Não é claro que nós não vamos fazer uma exegese, né, bíblica na hora da humilia, mas todo o conteúdo, né, dessa exegese deve estar aí. Já como eu disse, o conteúdo não é diferente, é diferente como transmitir isso, numa linguagem diferente. E aí também está, eu acredito, com relação à linguagem, a questão dos meios de comunicação, né? Nós estamos aí com a pandemia, e que acabou nos forçando a entrar nesse novo meio, e como transmitir, né, a palavra, de uma forma bela, que as pessoas realmente gostem, né, e possam aprofundar, e, sobretudo, se encontrar, né, com a pessoa de Jesus Cristo, e fazer assim uma experiência com Ele. Sim, falou aí da questão das homilias. De facto, para que uma homilia, ou no caso, cristão, não católico, imaginário, producente ou evangélico, uma pregação ou um estudo bíblico, tenha algum conteúdo, quer dizer, para que não passe de frases feitas e de generalidades, tem que ter algum conteúdo, não é? E esse conteúdo, tanto quanto possível, deve ser centrado na palavra, não é? E para ser centrado na palavra, é preciso, lá está, é preciso o mermoneto, é preciso fazer a interpretação dessa palavra e contextualizá-la aos tempos que estamos a viver, não é? E penso que, de resto, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Há uma ideia feita, tem muita gente, especialmente pessoas que têm pouca ligação com a vida da fé, que é que a Bíblia é um livro completamente ultrapassado. Porquê? Porque eles abordam a Bíblia como quem aborda um livro que foi escrito agora, não é? Ora, o homem do século XXI, o investigador do século XXI, não pode abordar a Bíblia, os livros bíblicos, que têm milhares de anos, não é? Sem uma contextualização, não é? Nós não fazemos isso com o Homero, com a Odisseia, nem com a Eneida do Virgil, e não fazemos isso com os Lusíadas do Camões, não fazemos isso com os clássicos, porque é que devemos fazer com os livros bíblicos que ainda são mais antigos, não é? Em alguns casos, mas do Antigo Testamento. Portanto, há esse aspecto. Mas há aqui um outro aspecto, que é a questão da linguagem das Escrituras, ou seja, das traduções. E com certeza que já se confrontou com esta situação, que é até que ponto é que nós podemos fazer traduções, é que pode haver traduções da Bíblia para o formato, para a língua, neste caso, português, que sejam mais alinhados com a linguagem corrente, com a linguagem popular, mas que não percam o conteúdo do ponto de vista dos conceitos. Eu sei que este é um desafio dos tradutores, não é? Mas podemos correr esse risco, não é? Não acha? Sim. Eu já trabalhei com tradução também, nós temos uma Bíblia, Novo Testamento ainda, vai sair com certeza essa Bíblia de Paulinas, mas eu trabalhei com as cartas de Paulo, e essa é uma grande dificuldade. Eu acho que a questão da tradução, primeiro, é conhecer, e nós no Brasil temos um problema muito grande, porque, às vezes, o significado de uma palavra numa região, no Brasil tem um significado, se coloca num outro lugar, tem um outro significado, então, isso tem essa dificuldade. Então, a tradução não é somente conhecer o texto, a língua, né, o hebraico, o português, ou grego, mas também conhecer bastante daquela cultura, né, essa é uma dificuldade, né, você vai pegar um livro, conhecer também toda a cultura, a cultura do livro que você está trabalhando. Outra dificuldade que a gente encontrava é com relação ao estilo do autor, por exemplo, uma carta de Paulo aos Gálatas é completamente diferente do Evangelho segundo Marcos, que tem um outro estilo, uma outra forma de falar. Então, essa é outra dificuldade. Mas, eu acho que uma terceira dificuldade é você conhecer também a realidade, né, por exemplo, o Brasil e ver como é que aquela tradução, qual o impacto que aquela tradução vai ter nas pessoas que vão ler aquilo. Então, é uma responsabilidade muito grande de tradução, e eu realmente, quando fiz, rezava cada vez o texto tentando encontrar a melhor forma, né, que seria, assim, impossível traduzir, né. Eu acho que um outro elemento, não só a tradução, mas a questão da interpretação do texto bíblico, né. Eu acho que uma dificuldade e talvez uma responsabilidade nossa como cristão é o elemento da ética na interpretação, né. Nós, mais do que ninguém, sabe a dificuldade, né, de que uma interpretação, ela pode causar danos terríveis na nossa sociedade, né. Nós, mulheres, então, já somos escaldadas nisso, porque, assim, uma interpretação complicada da criação, quantos danos não causou para nós, mulheres, ou até mesmo um aspecto ecológico, né, é uma tradução complicada e vai trazer várias dificuldades. Então, eu percebo que a responsabilidade dos tradutores, isso realmente, né, de como fazer com que essa palavra, também como utilizar um estilo que as pessoas possam compreender esse texto, mas também as interpretações desse texto, a gente encontra essa dificuldade. outra, José Alino, que é uma coisa muito engraçada, é que as pessoas, às vezes, elas ficaram com as interpretações que, às vezes, nem existem na Bíblia, mas, para elas, existem, né, como a questão da maçã, lá do Gênesis, a baleia de Jonas, a questão de João ao pé da cruz, que não tem João nenhum ao pé da cruz, se a gente for ler o Evangelho segundo João, né, no capítulo 19, ou até mesmo, são coisas que as pessoas, então, ouviram, e transmitem isso, né, umas que sempre voltam é a questão da prostituição de Maria Magdalena, em nenhum lugar se fala da prostituição de Maria Magdalena, ou, então, são elementos que as pessoas ouviram, vão transmitindo isso para outras pessoas, mas nunca leram realmente o texto bíblico, né, para saber o que realmente estava escrito ali naquele texto. por isso que é muito importante esse trabalho nosso, não só um trabalho acadêmico, porque você lê um texto de uma exegese bíblica, você precisa, como diz aqui no Brasil, de muito café para poder aguentar realmente, né, todo o trabalho exegético, mas como transformar, né, esse trabalho exegético em algo que realmente possa nutrir, né, a espiritualidade das pessoas e que elas tenham acesso ao texto bíblico. E aí eu lembro de um trabalho que a gente está fazendo aqui agora nesse ano, que é justamente, e é o trabalho do Serviço de Animação Bíblica, né, de preparar as pessoas para poder conhecer o texto bíblico, né, o nosso departamento, ele teve, teve vários momentos, né, o Serviço de Animação Bíblica de Paulinas, o primeiro era dar cursos para que as pessoas pudessem conhecer vários cursos picados, então tínhamos curso de Evangelho de João, de Marcos, das Cartas Paulinas, Apocalipse, que sempre está na moda aí, né, nos textos bíblicos, mas aí nós começamos a perceber que era muito fragmentado, né, que seria importante fazer um curso que fosse longo, né, esse curso demora quatro anos, mas que pudesse ter um curso sistemático, um curso orgânico, um curso onde a pessoa não somente tivesse o conhecimento, mas também a experiência com essa palavra, né, e aí nós criamos esse curso de quatro anos que tem a visão geral da Bíblia, que seria a parte mais introdutória, nós estudamos dois anos as teologias bíblicas e depois um ano nós estudamos essa questão de método, e nesse intermeio a gente faz muita partilha, muita, a que nós chamamos de leitura orante, né, que teve um resgate muito grande aí, pra poder ter um curso sistemático que as pessoas pudessem fazer um caminho e um caminho também espiritual, um caminho de conhecimento, mas depois estivesse preparado pra anunciar essa palavra pras outras pessoas na sua comunidade, né, então é uma dessas tarefas aqui do serviço de animação bíblica. O segundo é fazer subsídios que nós chamamos de subsídios populares, seja, são subsídios que seguem, né, alguns seguem o que nós chamamos aqui de círculos bíblicos, que foi algo que surgiu no Brasil, na América Latina, com Carlos Mestres, que foi, que é, né, um grande biblista aqui do Brasil, que é, no fundo, utilizar, né, aquele método da ação católica, do ver, julgar e agir, mas outros também utilizar o método da leitura orante pra poder fazer com que as pessoas possam conhecer o texto bíblico, mas também rezar, compartilhar esse texto bíblico. Então, essa é uma das tarefas. E outra que aconteceu aqui no Brasil, tendo presente todas essas realidades, é justamente essa atividade chamada Mês da Bíblia. Eu tô aí num trabalho, né, a gente tá comemorando esse ano 50 anos do Mês da Bíblia, ele começou em 71, junto com a festa da Arquidiocese, né, eu moro em Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte fazia 50 anos, e nós, então, as irmãs paulinas, né, tinha a irmã Nelly Mânfio, ela sugere pra fazer um, o Mês da Bíblia pra comemorar os 50 anos, né, esse Mês da Bíblia, ele, nós já tínhamos, desde 1947, já fazíamos a chamada Semanas Bíblicas, né, junto com uma liga, chamada Liga dos Estudos Bíblicos, que eram estudantes que faziam um bíblico, e depois fizeram essa liga, e eles também tinham esses dois testes, né, um na academia, no estudo, aprofundar, e outro nas semanas bíblicas, chamadas Semanas Bíblicas Populares. Bem, o Mês da Bíblia, ele vai tendo variações, né, nós ficamos, geralmente ficou aqui nessa região de Belo Horizonte, depois ficou no regional, que nós chamamos Leste 2, que é o regional de Belo Horizonte e Espírito Santo, aqui no Brasil, e depois ele ganhou, ele foi atrelado, né, a CNBB, na dimensão 3, que é a dimensão bíblica catequética, para ser algo nacional. Então, é um trabalho muito bonito, porque nós temos várias entidades no Brasil que trabalham só com Bíblia, né, tem o SAB, tem o SEBI, Movimento da Boa Nova, o Mou Bom, temos aqui também as irmãs e os padres da Nova Jerusalém, que trabalham só com Bíblia, temos o Centro Verbo, Centro Bíblico Verbo, que é dos verbitas, então, essas entidades, elas se reúnem com a CNBB para escolher um tema e um lema, o tema, geralmente, é o livro, e um livro bíblico, ou um pedaço, né, às vezes são só capítulos, e o lema, que serve durante o ano todo, para que, como igreja, né, possamos estudar aquele livro durante o ano, Igreja Católica, e em setembro, então, a gente coroa, né, com o que o mês da Bíblia é o mês de setembro para nós, por causa de São Jerônimo, e comemoramos, essa grande festa do estudo que foi sendo feito no decorrer do tempo, né, então, a Bíblia, ela não se torna esse livro somente de leitura, ou um livro somente de conhecimento, desculpa, mas um livro de uma experiência profunda, e também de partilha dessa experiência, né, esse ano, além dessa comemoração de 50 anos do mês da Bíblia, que nós estamos aí trabalhando junto com com outras pessoas, nós temos aí, além desse livro na parte histórica, nós estamos lidando com outros temas que estavam na Verbo Domini, então, nós temos a parte da Bíblia e Catequese, Bíblia e Liturgia, Bíblia e Religiosidade Popular, Bíblia e as Pastorais Sociais, temos também, vai sair uma parte sobre a Bíblia e a Interculturalidade, então, são todos os elementos que vinham da Verbo Domini, que é um documento dedicado à Bíblia, e que a gente vai poder estudar, aprofundar também esses temas, né, e isso a gente está escrevendo aí com outros, com outros escritores, com outros biblistas, também com outros pastoralistas aqui no Brasil, né, então, essa é uma atividade muito importante para nós, uma atividade que tira um pouco isso de que é um livro que não serve para nós hoje, né, mas um livro muito importante para nós cristãos. Muito bem, voltando ainda à questão das traduções, há aquela velha frase que toda a gente conhece que é do tradutore, traditore, não é? O tradutor é um traidor, e eu penso que na parte do Antigo Testamento é mais premente essa questão porque as línguas semitas pertencem a uma família diferente das línguas europeias, digamos assim, ou endoeuropeias, e, portanto, nem sempre há ali um vocábulo que expresse exatamente um sentido correspondente, há ali dois ou três possíveis e pronto, e o tradutor tem que escolher e às vezes falha. Eu, por exemplo, eu uso, eu cresci com a tradução João Ferreira de Almeida, aquela tradução clássica, vamos dizer assim. Curiosamente, o homem que fez a maior estudo de João Ferreira de Almeida em Portugal foi um fraco capuchinho, o Freire Clano Alves, que fez a tese de doutoramento sobre João Ferreira de Almeida, mas é a Bíblia, entre aspas, chamada quase protestante, ou que é usada no meio protestante, mas, entretanto, há muitas atualizações, etc. Eu, por exemplo, esta foi uma Bíblia que saiu, não sei se você já viu, em 2017 nós realizámos aqui, entre a Universidade Lusófona e a Universidade aberta, em Lisboa, um congresso dos 500 anos de reforma, à volta da figura de Lutero, etc. E, nessa altura, a Sociedade Bíblica de Portugal fez ser esta Bíblia chamada A Bíblia para Hoje. É uma Bíblia, digamos, é uma tradução em português, digamos, corrente. E eu tenho posto, às vezes, no Facebook, algumas frases dos Salmos, mas essa tradução é tão corrente, digamos, é tão próxima da linguagem contemporânea que parece que faz um sentido diferente. E eu ponho, às vezes, apenas um versículo, ponho qual é o versículo, uma parte de um versículo, às vezes, é só uma frase no Facebook e ponho por baixo, depois identifico a referência e qual é a tradução. E as pessoas têm achado tão interessante porque são pessoas, muitas vezes, conhecem a tradução que nós usamos, mas, pronto, e isto faz-nos uma outra luz, digamos assim. Mas eu, por exemplo, para trabalhar, eu só consigo trabalhar com aquela tradução que eu me habituei. Porque eu sei frases, versículos, me memorizei ao longo da vida, ao longo dos anos, e eu lá tenho uma certa dificuldade. Isto é outro problema que acontece, pelo menos, nas igrejas protestantes e evangélicas, que é, as pessoas que são treinadas num determinado texto de Bíblia, depois têm dificuldade em adaptar-se a uma tradução, a uma tradução diferente. Falando em traduções ainda, nem se eu entender como é que nós estamos de traduções da Bíblia. Porque há coisas que já não são bem traduções, são paráfrases, não é? Já são uma coisa um bocadinho ao lado. No seu entender, em termos português, da língua portuguesa, como é que encara essas traduções? Por exemplo, nos ingleses têm a King James, que é a mais antiga, a clássica, etc. Os americanos têm a NIV, a New International Version, que é, enfim, popular também. Mas nós temos a João Ferreira Almeida e depois temos algumas atualizações, revisões, etc. Depois temos as paráfrases. Gostaria que falasse um bocadinho sobre isso, no seu entender como é que vê as traduções da Bíblia para português hoje. Bem, no Brasil nós tivemos várias traduções nos últimos anos. uma foi a tradução da CNBB, que é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tinha toda uma preocupação também de fazer uma tradução que servisse para a liturgia. Então, que tivesse uma linguagem fácil, mas, ao mesmo tempo, que tivesse notas de rodapé ligadas à liturgia e que servisse também para os textos litúrgicos. Depois nós tivemos a Bíblia chamada Bíblia Pastoral, que é da Paulus, que também tenta traduzir de uma forma bem próxima à nossa linguagem. Até tiram bastante a questão de voz, que para nós é bastante complicado. Então, falamos você, vocês, esses elementos. É uma linguagem fácil e também simples e tenta fazer uma nota de rodapé ligada à visão de pastoral ou de animação bíblica da pastoral. depois nós temos, acabou de ser traduzida a tradução ecumênica da Bíblia, que era Tebe, com uma outra roupagem, que era aquela tradução que tinha francesa, veio para o Brasil com outras e outros biblistas, então, trabalharam nessa revista, nessa Bíblia, que tem uma linguagem mais sofisticada, fazem a transliteração de nomes bíblicos, então, é uma Bíblia para estudo e temos agora, bem, nós estamos começando a fazer a tradução, acho que esse ano sai a Bíblia toda, que é o Novo Testamento, chamada A Bíblia das Paulinas, né? São os biblistas, geralmente biblistas, nós que fizemos então exegese, ou estudamos no Bíblico, em outros lugares, aprendendo a língua, e é uma tradução mesmo dos originais de grego e hebraico, né? Então, para o nosso português aqui, né? No Brasil, se tornando assim, uma linguagem bem mais simples, porém, não perdendo a questão dos originais, do texto original, muito ligado ao original mesmo, grego e hebraico. Então, no Brasil, nós temos assim, uma quantidade imensa de traduções, mas não traduções de outras línguas, porque uma época nós tínhamos tradução em português, mas era da Bíblia de Jerusalém, que continua, né? A Bíblia do Peregrino, que era do espanhol para o português, tínhamos, então, a Bíblia de Jerusalém do francês para o português, a Tebe, que era do francês para o português. Então, claro, essas traduções de traduções acabam perdendo bastante, mas essas, a Bíblia da CNBB, essa Bíblia, tem uma Bíblia chamada Pão, Pão da Palavra, que era da Loyola, que fez os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, essa Bíblia de Paulinas, que está saindo, a Bíblia pastoral, elas já são Bíblias que foram realizadas por biblistas brasileiros, a nossa, tem um biblista aí que era, que é português, né? que é o Tolentino, que traduziu a parte da Carta de Pedro, acredito eu, mas são biblistas brasileiros, todos, tirando então o, exceto o Tolentino, que traduziu então esse texto, tendo em vista toda a realidade também brasileira, a linguagem, e o processo de tradução foi muito interessante, essa que eu trabalhei com Paulinas, porque nós fazíamos as traduções e depois nós tínhamos um momento chamado de sessão, sessão exegética, que era, se convidava três ou quatro biblistas que conheciam aquela área, Por exemplo, eu traduzi Gálatas, então tinha três ou quatro biblistas que trabalham, né? Já há bastante tempo também nas universidades Cartas Paulinas, para ler antes a sua tradução e fazer críticas da sua tradução, né? Então esse momento era um momento muito importante, porque não era só a minha tradução, mas outros biblistas também refletiam sobre essa tradução, criticavam uma palavra, vamos mudar, vamos ver se dá certo isso, isso, aquilo, e eu acredito que foi um caminho muito bonito de a gente tentar encontrar a melhor forma, né? De traduzir dos originais, porém, também com essa ajuda de outros biblistas trabalhando em conjunto nessa tradução e que eram biblistas brasileiros e também biblistas que tinham essas duas visões, são biblistas que trabalham nas faculdades sobre aquele livro, né? Que foi traduzido, mas também que conhece bastante, né? A vida das comunidades, da pastoral, da vivência das pessoas, então nós temos aqui, pelo menos no Brasil, nós temos uma variedade, né? Nós podemos escolher aquela que melhor adapta ao nosso gosto, também a nossa compreensão e assim vai, né? Eu achei interessante essa sua ressalva, logo desde o princípio, de estar dedicada não apenas aos estudos, mas também à pastoral, porque eu tenho formação, o meu doutoramento é em Psicologia, na área de Psicologia da religião, e durante 15 anos eu trabalhei como Psicoterapeuta, então eu dava aulas na Faculdade de Psicologia, então para mim era muito importante, não apenas os aspectos teóricos, a parte académica, das aulas, acompanhar os alunos, os trabalhos deles, as dissertações, etc., mas ao mesmo tempo fazer clínica psicológica, porque era a prática e a teoria, vamos dizer assim, em consonância, era muito interessante. Agora, não sei se conhece, se já ouviu falar, mas ela já está no Brasil também, uma tradução do professor Federico Lourenço, aqui da Universidade de Coimbra, ele é um classicista, é um professor em grego, que fez da Septuaginta, portanto, a Bíblia grega, em grego, para o português. Está a sair ainda, ainda não terminou, tem saído vários volumes, porque há a questão também de, nós não temos exatamente os textos originais disponíveis, não é? Como se sabe, perderam-se, não é? Nós temos os textos originais mais antigos, temos depois, desde 1947, com a descoberta dos textos da comunidade do Corão, temos livros bíblicos, que de facto, depois foram comparados com o que nós conhecíamos, e havia ali uma concordância quase absoluta, uma afinação fantástica, e depois temos os maçuretas também que preservaram muito, não é? Com muito cuidado, preservaram os textos. Mas, de qualquer forma, digamos que o que eu vejo hoje, num determinado sector do cristianismo, é a Bíblia ser usada de uma forma quase utilitária, ou seja, é a Bíblia da mulher, é a Bíblia do jovem, é a Bíblia disto, é a Bíblia daquilo, e faz, sempre me fez e faz muita confusão, porque a Bíblia para mim é só uma, não é? É claro que pode ter anotações, ou pode ter, enfim, mas o texto em si, o texto bíblico, ninguém o vai alterar, se não deixa de ser a Bíblia, não é? Acho que é assim um bocadinho uma moda, não é? Que se está a passar também a uma necessidade, também para vender Bíblia, se calhar, mais oportunidades, setores do mercado, não é? É, eu acompanhei essas Bíblias todas, mas às vezes, o conteúdo é o mesmo, às vezes é o destaque, por exemplo, a Bíblia da mulher, são o destaque, onde a mulher fala, então vem vermelho, são questões que são interessantes. Tem uma questão também que eu fazendo tradução, eu podia aprender, é que a gente, dependendo de algumas palavras, sobretudo em grego, nunca ir no dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico, ele já dá as palavras, mais ou menos, viciadas para você, ou seja, é aquela, às vezes, duas ou três traduções, etc. Mas, e procurar as palavras em grego no dicionário clássico, e aí a gente encontra várias possibilidades de traduções, e variações também na interpretação dessas traduções, porque eu acredito que, além da questão da língua, um grande problema também para o tradutor, é que, bem, nós sabemos, não existe uma tradução isenta, vai depender muito também do seu olhar para essa realidade. Eu sempre falo para as mulheres, aprendem grego e hebraico para fazer tradução da Bíblia, porque eles tentam nos enganar de vez em quando. É porque o tradutor sabe que vai depender do texto que ele tem, mas o tradutor, ele tem a liberdade de escolher também as variantes, né, ou seja, as variantes são, assim, essas várias cópias, e a gente pode escolher uma dessas variantes. Então, muitas vezes, na escolha da variante, nós temos, assim, várias interpretações muito diferentes, né, eu sempre falo, um clássico é Lucas 8, quando fala das mulheres, né, ali é muito claro nos melhores manuscritos que essas mulheres serviam a Jesus no seu segmento, mas se traduz que o serviam, servia a Jesus e também os discípulos, como se elas tivessem a serviço de todos eles. Não, elas estavam a serviço, as mulheres estavam a serviço de Jesus. E aí, a minha pergunta sempre é, por que o tradutor escolheu, não escolheu o melhor texto mais antigo, mais bem atestado, que é o singular, e foi escolher justo o plural, que é uma interpretação que essa pessoa já faz, né, e nos entrega, às vezes, essas interpretações. Então, eu acredito que aí passa também pelo crivo desse autor, desse tradutor, e também algumas realidades que o tradutor vai ter que conhecer, né, eu lembro uma vez que eu tinha que traduzir alguma coisa que colocava na boca de um cavalo, e aí eu perguntei para um senhor que trabalhava com cavalos, né, como é que chama mesmo aquele negócio que colocava na boca do cavalo? Aí ele me disse, mas a senhora quer o quê? Para o cavalo não comer? Para a senhora segurar o cavalo? Para o cavalo poder comer? Eu falei, meu Cristo, eu pensava que só existia um negócio, uma única palavra que era colocar, né, aquilo na boca. Não, depende da função, né, daquela questão. Então, eu vejo que aí está o que eu falava, talvez também a ética nessa interpretação do autor, dos textos, e como ele vai traduzir, claro, vai passar pelo crivo dessa pessoa, né, e às vezes nos perguntar, mas por que ele escolheu esse e não escolheu o outro que era bem melhor, bem atestado e etc., né, eu vejo um pouco assim. Mas eu também acho que uma questão, esse ano, por exemplo, nós estamos escolhendo a carta aos gálatas para trabalhar aqui no Brasil no mês da Bíblia. Então, às vezes as pessoas falam bem, carta aos gálatas, tem circunstâncias que já não existem mais para nós, né, que era o conflito sobre a questão de fazer circuncisão ou não, seguir a lei mosaica ou não, mas aí eu percebo que a gente precisa, no ler o texto bíblico, aprofundar nesse texto bíblico e tentar, né, como aí fala o programa de vocês, né, o cristianismo na contemporaneidade, ou seja, o que que essa palavra tem para nos dizer nos dias de hoje. E aí eu acredito que a questão não é só de traduções, mas também, é porque às vezes eu digo a palavra de Deus é muito clara, só que às vezes é muito difícil de vivê-la como cristal. E aí eu vejo que gálatas, nesse ano, nos traz, né, aqui no Brasil, nos traz muito isso. A primeira questão é mesmo, e talvez de tradução, é compreender o que é que nós queremos falar quando falamos Jesus Cristo. Porque Cristo parece que viveu, virou uma espécie de sobrenome de Jesus. E não temos mais o significado do messianismo de Jesus forte. Então, se a nossa adesão de cristão a esse Jesus que é o Messias e é o Filho de Deus, que é o Senhor da nossa vida, da nossa existência, qual o significado dessa palavra Cristo para nós hoje. E aí, claro, vai depender muito da nossa caminhada. Outro elemento de gálatas que também é muito problemático é com relação à redenção. Gálatas, eu acredito que é aquele que mais tem elementos soterológicos sobre a salvação, redenção, justificação. mas a nossa vivência cristã, às vezes, nós católicos, não sei, outras religiões, mas às vezes a gente parou no catecismo, quando a gente tinha sete, oito anos de idade. Ou seja, a Bíblia evoluiu, as traduções evoluíram, a compreensão evoluiu e a gente ainda está pensando quando a gente era criança e a catequista coitada, ela nem podia falar tudo para nós que a gente não ia compreender com aquela idade e aí a gente continua com aquela visão de redenção como, por exemplo, só uma libertação dos pecados. Reduzir a redenção a perdão dos pecados é muito triste. A redenção, acredito, que está ligado, como diz Paulo, a esse viver em Cristo, viver essa plenitude dessa vida que não é também depois da morte, mas é agora no hoje da nossa história. E aí, como nós, cristãos, estamos tornando visível esse reino de Deus no aqui e agora, na nossa sociedade, na nossa caminhada, no modo como nós vivemos esse reinado de Deus. Outro elemento que também para Paulo é uma luta em Gálatas é com relação ao batismo. Que significado tem o batismo para nós? Às vezes, se transformou em uma festa, um álbum de fotografia de batismo, ou, sei lá, uma toalhinha que a gente compra no momento do batismo, mas qual o significado desse batismo para nós? E depois, eu acredito que também essa vivência comunitária, nós cristãos lemos o texto bíblico de forma comunitária, meditamos de forma comunitária, testemunhamos de modo comunitário, porque não existe cristão sozinho. Se tem uma religião que é estritamente, que é intrinsecamente comunitária, é o cristianismo, já que nós estamos aí com uma religião de adesão e para você aderir a alguma coisa, precisa de alguém para anunciar. Então, é esse elemento que eu vejo muito, que às vezes a Bíblia nos questiona e não deveria só ser um livro, mas um livro que realmente nos toca. Outra é a dimensão ética que Paulo coloca aí no final, ou seja, nós somos guiados por esse espírito, não temos uma ética marcada pela lei, diz Paulo, nós temos só a lei de Cristo, ou seja, o que é ter a lei de Cristo em nós? No fundo, eu sempre penso que é nos perguntar o que é que Cristo faria em cada momento da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos comportamentos, e aí eu lembro sempre do Papa Francisco que na Fratelitude tentou resgatar esse Gálatas V, falando sobre as vivências da ternura, da amabilidade, dessa memória penitencial, desse momento desse momento de perdão muito forte, então, a questão também da promoção, sobretudo dos mais pobres, da dignidade humana, e eu acredito que Gálatas é muito atual nessa polaridade que nós estamos vivendo, se a gente ler, por exemplo, a Assembleia de Jerusalém, o que é a Assembleia de Jerusalém em Gálatas 2? É quando há esse conflito entre os cristãos que aderiam a Cristo, que vinham da cultura judaica, e os cristãos que tinham aderido a Cristo da cultura gentílica, ou seja, de outras religiões, e no final dessa Assembleia é muito bonito, porque Pedro, então, dá a mão para Paulo e diz, você vai evangelizar para os circuncisos, para os incircuncisos, ou seja, para as outras religiões, para os outros gentios, e nós vamos anunciar o evangelho para os judeus. Então, aí não há um consenso do modo de como vai ser evangelizado, o conteúdo é o mesmo, mas vai ter uma diversidade, porque as culturas são diferentes. Então, como enculturar essa mensagem evangélica nessas realidades muito diferentes? E aí, falando em tradução, eu acredito que na América Latina um grande problema que nós temos é como também traduzir esse texto bíblico para as línguas indígenas, que são tantas na América Latina. Então, esse, acredito que é um dos problemas que nós temos. Como valorizar também o estudo da Bíblia através da leitura orante, desse encontro com essa palavra. também eu acredito que um problema que nós temos muita dificuldade é como enculturar a Bíblia para as realidades de religiosidade popular. porque o Brasil tem um monte, não sei, é em Portugal, mas o que nós temos é a religiosidade popular que, por incrível que pareça, estão muito baseadas nos livros apócrifos. Nós temos várias religiosidades que nascem aí do conhecimento dos livros apócrifos. e depois a responsabilidade nossa na formação das pessoas para conhecer, perceber esse texto bíblico. Eu acredito que há esse grande desafio nosso de tornar essa palavra não somente algo intelectual, mas algo extremamente vivencial. porque a palavra em si ela só tem a sua finalidade quando nos faz encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Eu acredito que está aí. E outra finalidade eu acho que é da palavra é fazer com que a gente tenha relações mais humanas, relações realmente mais cristãs. Como falava o Papa Francisco, essa dimensão do perdão, essa palavra ela se torna para nós palavra de Deus quando ela serve para uma transformação de nossa vida. Então, a Bíblia não é palavra de Deus por si só. Ela só é palavra de Deus, acredito eu, quando ela implica na nossa vivência. E aí está a dificuldade, né, José Lindo? Que ler é fácil, mas fazer tudo o que está escrito não é fácil. Essa adesão realmente radical, esse amor ao outro, esse perdoar, essa vivência, né, desse amor de Jesus Cristo. Outra questão que também, eu não sei em Portugal, mas em Brasil, às vezes, tem um excesso de pecado, né, o pessoal só fala em pecado como se fosse a única coisa mais importante, né. Acredito que o tanto Antigo Testamento como o Novo, ele nos leva a essa vivência, essa experiência profunda desse amor de Deus, né. O senhor que é psicólogo sabe o quanto isso é importante, né, ser amado por alguém e esse, né, eu sempre falo, Jesus, Deus não sabe fazer outra coisa do que nos amar, né, e é esse elemento que também seria importante, né, de que, mediado por essa palavra, possamos experimentar esse amor de Deus que é imenso, que é profundo, que é abundante, eu sempre falo, é escandaloso, né, o quanto Deus nos ama em cada momento e eu acredito que é isso, né, a importância de um biblista amante da palavra. Sim, sim, eu estive há dias na televisão aqui a comentar a visita do Papa Francisco ao Iraque e uma das coisas que eu sublinhei foi a questão do perdão, ele ter a coragem de chegar lá e dizer, vocês têm que perdoar e eu interpretei isso como sendo um exercício espiritual e, para mim, o perdão está sempre ligado ao futuro, sem perdão não há futuro. Portanto, se nós não perdoarmos, nós ficamos sempre ali e não conseguimos andar em frente e isto é tão visível quando Jesus indicou aos discípulos aquela oração dele, do Pai Nosso, depois ele a seguir diz, porque se não perdoares as ofensas a quem vos ofendeu, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará a vós, quer dizer, ou a nossa oração não passa do teto, não é? Se não andarmos em perdão ou então o perdão está associado ao futuro, quer dizer, se nós não perdoamos, não fechamos aquele capítulo e não podemos andar em frente. Por isso é importante, mas outra coisa também interessante é que muitas pessoas usam a Bíblia que são quase bibliólatras, bibliólatras, ou seja, a centralidade da fé é a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, não é propriamente a Bíblia, nem sequer é a tradição. Os católicos têm mais a tendência para sublinhar a tradição, os protestantes à Bíblia, mas a centralidade da fé verdadeiramente é a pessoa de Jesus Cristo. É claro que a Bíblia aponta-nos para ele, a tradição nas experiências das pessoas do passado aponta para ele também, mas não podemos perder de vista, senão a Bíblia pode se transformar numa espécie de um catálogo de pecados, como estava a dizer, não é? Pois cada um interpreta à sua maneira. Mas voltando ainda à questão das traduções, há uma frase paradigmática da tradução jopera de Almeida antiga, que dizia lá em Géas 22, tentou Deus a Abrão. Tentou Deus a Abrão. Quando pediu o filho Isaac em sacrifício, tentou Deus a Abrão. Mas depois nós vamos a Tiago e diz, Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém. E mais tarde, quando foi feita a revisão, então aparece, provou Deus a Abrão, ou Deus provou a Abrão. Há uma diferença entre tentação e prova, não é? Teste, no sentido de teste. Portanto, estes pequenos por menores, às vezes, fazem a diferença toda. Mas eu gostaria de lhe perguntar se a população em geral, no seu entender daquilo que conhece, se a população em geral, estou a falar dos cristãos, naturalmente, e até dos não cristãos, se revela ou não interesse pela Bíblia. Eu, aqui há uns anos, tentámos fazer aqui na minha cidade um monumento à Bíblia. E juntámos cristãos de várias confissões e um dia eu encontrei o bispo católico aqui da Diocese, isto é uma sede da Diocese, aqui na cidade de Setúbal, e perguntei-lhe, Sede, o que é que acha disto assim, assim? Ele disse, acho muito boa a ideia porque as pessoas deviam, ao invés de andar a ler coisas que não prestam, deviam era ler a Bíblia. Disse meu. Pronto, e depois avançámos e começámos a trabalhar nesse sentido, as coisas depois acabaram por não se concretizar, mas acha que há curiosidade, pelo menos, ou interesse das pessoas em geral conhecerem a Bíblia ou não? Quer cristãos, quer não cristãos. Ah, eu acredito que sim, pelo trabalho que faço e as pessoas que vêm e perguntam. eu acredito que nessa pandemia eu sempre brincava que os biblistas foram mais consultados do que os cientistas, porque dava uma praga de gafanhoto, já achava que era o Apocalipse, ou era o livro de Josué, ou era o livro... Ah, essa, eu acredito que existe essa, não só uma curiosidade, mas também um desejo muito grande de aprofundamento do texto bíblico. É claro que nós tivemos momento na década de 70 aqui no Brasil, até década de 80, 90, um interesse muito grande. Acredito que com as conferências episcopais que nós tivemos de Puebla, Medellín, até mesmo de Aparecida, Aparecida deu uma valorização muito grande nos textos bíblicos. Então, há esse interesse. Eu acredito que às vezes é a questão de como é que a gente transmite esse texto bíblico. No Brasil, eu estava vendo um curso aí, tinha mais de 22 mil pessoas para ouvir, para falar sobre Raab, para falar sobre outras lideranças femininas, ou até mesmo se interessar por algum elemento da questão da Bíblia. Eu acredito que sim. Existe uma curiosidade muito grande sobre os textos bíblicos. E às vezes não só com o adulto, crianças. Eu lembro que aqui um canal de televisão passava histórias bíblicas e eu via como as crianças acabavam se interessando por essas histórias, por essas... para olhar, assistir, se interessar por isso. Eu acredito que existe, existe sim. o que talvez a gente acaba pecando nós, biblistas e pastoralistas, é o modo como a gente transmite esse texto bíblico. E também às vezes vai muito pelo nosso testemunho desse texto bíblico, daquilo que a gente assimilou desse texto bíblico. Eu vejo que esse é um grande desafio para nós. Outro também, eu não sei se no seu campo de ciência da religião existe isso, mas um grande desafio que eu vejo atualmente, saindo um pouco só da curiosidade, mas é essa relação entre a teologia e a Bíblia, a teologia que eu falo tão sistemática ou as outras teologias, porque a Bíblia, o estudo da Bíblia fez a sua caminhada e muitas vezes a Bíblia foi utilizada pelo menos para nós católicos e infelizmente para justificar determinados dogmas, justificar determinada tradição e não para realmente saborear esse texto bíblico. Então, eu acredito que uma questão que deve ser vista é como é que a teologia possa dialogar com o campo bíblico considerando a evolução que nós já fizemos também no campo bíblico em várias questões. outra questão que as pessoas procuram muito é a oração com a Bíblia. Nós temos aqui no Sabe um grupo de leitura orante que se reúne à tarde nas quartas-feiras e aparecem bastante pessoas querendo fazer essa leitura orante. Aqui na paróquia da Belo Horizonte que isso é uma boa viagem uma época tinha leitura orante meio-dia e as pessoas iam porque elas eram o horário de almoço e elas então almoçavam bem rápido para poder participar dessas leituras orantes. Então há um interesse há uma sede de aprofundamento desse texto e eu acredito que o momento privilegiado também que nós temos é a liturgia para nós católicos ou o culto para quem é de outra tradição porque é ali o momento onde nós vamos não só ouvir esse texto mas compartilhar com as outras pessoas a leitura desse texto. Então eu acredito que está aí. Também é um elemento que às vezes a gente não fala na liturgia porque é a liturgia que reúne o maior número de pessoas que a gente percebe aqui no Brasil que toda liturgia católica ela é bíblica e talvez o grande problema foi que nós às vezes supervalorizamos a questão da Eucaristia tem os seus elementos históricos mas e acabamos perdendo a sacralidade que tem a palavra e se a gente olhar a liturgia católica toda ela é marcada pelo texto bíblico desde a saudação que é um texto de Paulo o ato penitencial o próprio glória que é da septuaginta toda glória está no livro de Odes das setenta os textos do antigo do novo testamento todo o creio todo o credo nosso profissão de fé é marcado por textos bíblicos a própria instituição da Eucaristia é um texto bíblico as respostas que são dadas são frases de Paulo frases dos evangelhos então se a gente pegar a liturgia católica toda ela é marcada pela palavra por textos bíblicos por realidades bíblicas e às vezes então há uma perda nessa sacralidade do texto bíblico que a gente sentiu bastante nesse período da pandemia ou seja as pessoas às vezes procuravam as igrejas católicas por causa da Eucaristia que tem essa importância não estou tirando a importância da Eucaristia mas esquecia que você tinha algo sagrado que é o texto bíblico para ler para aprofundar na sua casa e eu acredito que infelizmente isso era pouco valorizado a sacralidade desse texto para ser estudado para ser rezado meditado dentro das nossas casas com as nossas famílias nas diferentes configurações mas eu acredito que esse é um problema depois eu não sei eu acho que nós também no Brasil começamos a investir pouco na formação da formação das pessoas do agente de pastoral no campo bíblico então às vezes tinha várias outras formações picadas mas não uma formação realmente na área bíblica que as pessoas possam fazer o seu caminho conhecer se apaixonar por esse texto então eu sempre falo leia leia o texto medita várias vezes e vai saboreando esse texto que a gente vai então gostando vai tendo isso presente até brinco às vezes decore os textos salmos por exemplo se você está sei lá em algum lugar vai recitando de cabeça o salmo que você decorou que é importante também para alimentar a nossa espiritualidade mas é como o senhor falou não pode parar na questão da bíblia não é só ela a palavra de Deus é a palavra de Deus também nossa realidade que Deus se revela em todos os momentos aí nos sinais dos tempos na nossa realidade é a palavra de Deus também a bíblia é a palavra de Deus então também as várias realidades que a gente contempla então aí Deus está se revelando para nós a gente não pode reduzir também a palavra de Deus a somente o texto bíblico somente achar que é sagrado somente a eucaristia mas é sagrado também a humanidade que é essa imagem de Deus para nós e sobretudo aqueles que são mais vulneráveis porque essa era a opção de Jesus se a gente ler os textos bíblicos há um jargão muito popular que se diz em certos meios cristãos que é a palavra de Deus ou a bíblia referindo-se à bíblia é nova a cada manhã e eu costumo dizer que ela não é nova nós é que somos a palavra é eterna portanto não tem princípio nem fim portanto não é nova nem é velha é eterna nós é que somos diferentes e portanto quando nós lemos uma palavra ou meditamos como estava a dizer num texto bíblico que já conhecemos mas hoje vamos meditar a nossa necessidade hoje a nossa fragilidade de hoje a nossa sensibilidade de hoje é diferente de outra altura e então aquilo fala-nos de uma forma diferente e parece que é nova mas de facto não é propriamente nova por outro lado também em relação àquilo que disse interessante que as pessoas por vezes usam a bíblia para justificar determinados dogmas ou determinadas ideias feitas eu não me admiro a nada que assim seja porque eu já vi a bíblia ser usada para justificar o racismo para justificar a escravatura quer dizer já vi sei a nível da história para justificar algumas das grandes injustiças no mundo portanto eu costumo dizer na brincadeira que a bíblia é elástica portanto as pessoas esticam até onde estamos a falar em termos de interpretação não é? e também para justificar o machismo esse pobre meu Paulo sempre foi visto como machismo mas onde que está o negócio dele também o problema de tradução se a gente pega a primeira Coríntios 11 é interessante é o mesmo termo que é utilizado mas é traduzido de duas vezes duas formas então fala a origem de Cristo é Deus a origem do homem é Cristo mas a cabeça da mulher é o homem mas é o mesmo termo em grego porque que muda a tradução se a palavra é a mesma então por que não usou cabeça em todos ou usou origem em todos não aí quando chega na vez da mulher aí tem uma tradução diferenciada né então aí também está a questão deixa eu ouvir agora vou fumar aqui ó eu acredito que deu algum problema com a internet do nosso amigo houve aqui qualquer coisa houve aqui qualquer problema está a me ouvir sim estou houve aqui qualquer problema de repente ficou a sua imagem ficou parada e mas conclua conclua estava a dizer porque é que fazem diferente a tradução quando a palavra é a mesma não é isso o termo é o mesmo só que as traduções são diferenciadas o que a gente falava de que a tradução também passa pelo crivo do tradutor que pode escolher é muito cultural é influência patriarcal etc é muito cultural deixa-me ver só aqui nós já passámos o nosso tempo há bastante tempo está a ser uma conversa muito gostosa eu vou só partilhar consigo aqui algumas alguns postos que puseram Liliane Correia parabéns professores Jévi Celino e tal 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 Vera Lúcia Rosa parabéns Irmã Zuleica sempre aprendendo muito com você graças e paz deve ser alguém que conhece sim deixa-me ver aqui há vários comentários mas não estou a conseguir aceder a eles todos estava a ver se havia aqui alguma pergunta estava a ver se havia aqui alguma pergunta ok só consigo não consigo ver há aqui uma série de de palavras de apreciação estava a ver se havia alguma pergunta para si mas não consigo ver talvez porque como isto foi abaixo ok tudo bem nós já já passámos bastante o nosso tempo quero antes de me despedir dizer que esta sessão vai ficar disponível no Youtube da Ciência e das Religiões como habitualmente portanto depois de editada e no dia 25 dois a quinze dias vamos ter connosco um doutorando Orlando Martins uma pessoa também que tem andado pelas áreas da teologia e que vai estar connosco também daqui a quinze dias quero agradecer muito a irmã Zuleika a professora Zuleika a sua disponibilidade foi um prazer conhecê-la e espero que Deus a abençoe no seu trabalho e que multiplique as suas competências e que faça o melhor possível para a benção de todas as pessoas que estão à sua volta e até uma próxima oportunidade muito obrigada Zuleika é um prazer estar aí falando com você com vocês e falando daquilo que eu gosto que é do texto bíblico e agradeço pela confiança a gente não se conhece mas foi muito muito bom também agradeço a todos que estavam aí com a gente sintonizado nesse tempo e que possamos fazer com que essa palavra realmente seja cada vez mais ouvida mais meditada mais aprofundada mais amada sobretudo mais vivida e anunciada tínhamos ali uma opção do Peru há pouco que eu tinha visto há pouco mas não consegui recuperar que tinha feito uma das primeiras comentários mas não consigo recuperar agora pronto depois se eu se eu encontrar eu mando-lhe está bem por inédito até à próxima muito obrigado mais uma vez e despeço-me todos até de dois a quinze dias também fiquem bem amém Deus obrigado e despeço-me Legenda Adriana Zanotto